Música Senhor, eu quero dizer que Cada dia com mais orgulho Tratei a minha gratidão Pois tem cuidado de mim Sinto que em mim não tenho Vou usar Pra continuar Mas Senhor, segura em minhas mãos Não quero te deixar Para essa luz do meu salveiro Porque tem vida do meu salveiro E se a tarde eu me encerrei Domina todas Pra seguir Música 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 Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe